Muito bom, sejam bem-vindos ao Linha Aberta. Estas terças-feiras somos uma presença assídua neste espaço para lhe propor um tema para debate. Vamos olhar hoje, como tem sido hábito nas últimas semanas, a situação política no país, desde a invasão, o cerco ao líder da União Afonso da Cama, que este está metido num silêncio quase sepulcral, diríamos, desde essa altura não fez uma única oposição em termos públicos. Vamos tentar compreender o que é que isto quer dizer, aqui com os nossos convidados. Tenho comigo só a Momoyana e o Carlos Tchek, com os dois então que vamos tentar analisar este cenário que se desenha neste cada vez mais complicado jogo político em Moçambique. Muito bem, começo aqui pelo Salomão. Boa noite. Comecemos por analisar o silêncio de Afonso da Cama. Como é que interpreta este silêncio para ti? O que é que significa este silêncio? Será a capitulação de Afonso da Cama, como se diz em alguns círculos, uma pessoa que foi desarmada em sua própria casa e, portanto, estará nesta altura capitular conformada com a realidade? Estará alinhada em relação à estratégia governamental de um desarmamento e, portanto, estaremos a encaminhar-nos para uma paz definitiva? Ou será isto uma espécie de uma pausa para, tal como muitas vezes, Afonso da Cama, dado como morto, num ápice, volta, portanto, a mostrar vitalidade política? Como é que interpreta o Salomão? Muito obrigado. Boa noite. E gostaria, em primeiro lugar, de sublinhar que eu recebi este convite na qualidade de pessoa, não na qualidade de representante de qualquer organização. Portanto, tudo o que vou dizer é que são opiniões meramente pessoais, não vinculam a nenhuma instituição, nem vinculam a nenhum grupo de pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, na minha forma de ver, o silêncio do presidente Darnamu é um silêncio estratégico. É um silêncio de quem diz eu regressei de onde estive, em virtude dos acontecimentos do dia 25 de setembro, eu aceitei o convite e a anuência do governo para eu voltar à cidade, cheguei à cidade, aconteceu o que me aconteceu, agora aguardo que o presidente da República, que nesta altura pode ser tido como a pessoa que aceitou ou autorizou esta operação, se pronuncie. Então, eu penso que o líder Darnamu estrategicamente está calado a aguardar um pronunciamento avançado pelo presidente da República em função dos acontecimentos que tiveram lugar e em função da agenda da paz, que tem sido muito badalada, tanto da parte da sociedade civil, assim como da parte das estruturas governamentais. E eu acho que o que aguarda, o que está a aguardar, na minha opinião, o presidente Darnamu, qual é a nova iniciativa do governo, era para tudo terminar assim ou há algum passo que ainda vai ser dado pelo presidente da República, da forma como o presidente da República tem vindo a pronunciar-se a favor da paz, esperava-se que ele já nesta altura tivesse avançado algum passo, alguma iniciativa presidencial tendente a reaproximar as partes e nem que seja até para tentar minimizar o sucedido que é muito grave do ponto de vista da imagem do Estado, o que aconteceu na beira no dia 9 de outubro. Mesmo o que aconteceu antes é grave também, o que aconteceu no dia 25, o que aconteceu no dia 12 de setembro, e eu penso que são acontecimentos que não ajudam muito para a melhor imagem do nosso Estado. Então, isto tudo precisa de uma posição nova do chefe do Estado para se ou se distanciar ou tentar minimizar ou tentar arranjar uma nova atmosfera política que faça todas as partes ultrapassar rapidamente estes episódios menos bons da nossa história. Vamos já falar sobre o papel do presidente. Eu queria, em particular, sobre este silêncio de Afonso da Cama. O que é que significa na tua opinião? Significa que da maneira como as coisas estão, a Cama pode estar a dizer que a bola agora está do lado do presidente da República. Quer dizer, a Cama saiu da Gorongosa no dia 8 de outubro convictamente para vir dialogar com as autoridades governamentais. Lembra-se que nos 20 anos da Universidade Católica, na cidade da Beira, depois do incidente do dia 12 de setembro, ele próprio, o presidente da Renamo, juntamente com o presidente da República, do antigo presidente da República, Joaquim Chessano, e juntamente com a governadora da província de Sofala, quase que chegaram a um triângulo de entendimento de que ele está pronto para seguir a Maputo e ter um encontro com o chefe do Estado. Então, desse encontro que houve na cidade da Beira, durante as celebrações dos 20 anos da Universidade Católica, nada indicava que depois dali poderia haver mais um incidente de cariz militar capaz de descarrilar o caminhar correto ou o caminhar normal das coisas que conduzia até a cidade do Maputo para Afonso de la Cama se encontrar com o presidente da República. Portanto, tudo indicava que daí as coisas mais complicadas já estavam resolvidas. Ele próprio fez uma declaração pública na Beira a dizer que eu estou pronto a ir a Maputo, se a agenda de conversa é séria e o presidente Chessano vai levar esta mensagem ao presidente Nunes, estou pronto a falar, estou pronto a seguir a Maputo. Tudo indicava que depois daquele pronunciamento público, la Cama viria a Maputo para ter um encontro. Agora, o acontecimento do dia 25 de setembro, em que ele é atacado ali na zona de Zimpinga, é a Matongas, que precipita as coisas e cria um novo clima, um pouco de desconfiança em relação ao clima que já tinha sido construído anteriormente. Muito bem. Doutor Cássio Jeco, também boa noite, introduz aqui a conversa. Queria sua leitura a este súbito silêncio de Afonso de la Cama. Doria que Afonso de la Cama preocupa quando fala e preocupa quando não fala. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu penso que estamos na mesma linha de pensamento. A estratégia do silêncio e de passagem da bola para o campo do presidente encosta mais o presidente Nunes à parede perante os moçambicanos e também perante os seus militantes e simpatizantes que efetivamente querem a paz. ele agora apresenta discursos um pouco mais um discurso mais moderado no sentido e deixa passar entre linhas de que tem grandes dificuldades portanto de poder agir como chefe de Estado e o partido continua a ter um peso decisivo na tomada de algumas decisões de Estado o que contraria não só a própria Constituição como de facto põe em risco a estabilidade futura do país. E estrategicamente não há dúvidas que o Afonso de la Cama remete-se ao silêncio e esse silêncio é preocupante é preocupante porque ele certamente que está a refletir que acreditou muitos dos mediadores e tomando em consideração que os mediadores praticamente todos eram pessoas ligadas ao partido fralim ele mostrou o seu sentido de Estado nacionalista ao confiar naqueles mediadores de certa forma poderá sentir-se traído e quando o cidadão da dimensão política do Afonso de la Cama se livra inextremes da daqueles dois atentados que não foram dois provavelmente terão sido três para além das caçadas que foram sendo feitas e e e o próprio hesitaram acho que ele remete-se à reflexão e ao silêncio e a pensar estrategicamente o que é que vai fazer daqui para frente penso que efetivamente deve estar a refletir deve estar à espera que o presidente assuma claramente as funções de Estado e não as funções de partido porque neste caso é o chefe de Estado que tem que assumir as funções porque é ele que responde internacionalmente pelas questões do Estado moçambicano portanto não poderá dizer amanhã se houver um genocídio se houver um descalabro que estamos a ver que estamos a caminhar para lá a dizer que ele não consegue controlar as forças armadas não consegue controlar as forças policiais porque um conselheiro terá dedo que deixe que a gente avance porque eliminando da cama tudo ficará resolvido só que na verdade da cama é a referência da oposição é a referência da renão mas é preciso tomar em consideração morreu Eduardo Mondiano morreu Samara Manchel não é verdade da Fralimo não desapareceu e não acredito que eliminando da cama possa a renão desaparecer ou eventualmente aqueles que supõem do lado da Fralimo do governo que se desaparecer o avonço da cama entrarão os maleáveis aqueles com quem conversam tomam um café provavelmente não serão esses olhamos para o lado do presidente como é que o Moiano interpreta a estratégia do presidente de toda esta crise no discurso de tomada de posse o presidente disse que faria tudo ao seu alcance para alcançar a paz esta paz tem sido este processo todo marcado por muita turbulência aliás que o Moiano narou os estais ataques e o cerco a casa de Afonso da Cama são alguns dos episódios ainda assim há uma coisa que chama a atenção que é o discurso do presidente discurso sereno pacificador sem nunca endurecer digamos o discurso relativamente a Afonso da Cama a Rename mesmo em momentos em que a Rename e a Afonso da Cama esticaram a corda em demasia nunca se ouviu o presidente com um discurso muito duro mas em contrapartida as ações do Terreno mostravam uma realidade diferente como explicar esta digamos uma postura discursiva do presidente está nos antípodos daquilo que realmente estava acontecendo no Terreno a tese que anda em vários círculos que viu a África Confidential o último avança a tese de que haveria uma teoria de conspiração dentro do partido que o presidente não estaria a controlar as ações que estariam a acontecer em Terreno até que ponto acha que isto é possível? Eu acho o seguinte Jeremias muito simplesmente que as duas ocasiões em que eu vi o presidente muito próximo de uma solução eu vi a ele ser publicamente sabotado pelos seus camaradas a primeira vez foi quando se encontrou com Afonso de la Cama em janeiro logo após a tomada de posse aqueles encontros bons que até conduziram a que a bancada da Renamo aceitasse tomar posse no parlamento o presidente estava muito próximo de conseguir um acordo um deal que conduzisse o resto da situação para a paz e logo vimos a comissão política da Frenimo sair em massa para as bases ir dizer que aquilo que o presidente da república conversou com o presidente da Renamo não é aquilo que o presidente da Renamo está a entender então o que o presidente da Renamo está a dizer é outra coisa diferente daquilo que o presidente conversou com ele então pronto a comissão política saiu a fazer uma interpretação daquilo que o presidente teria conversado com o presidente da Renamo e dessa forma vimos o presidente a recuar até só lembrar o discurso de de abertura da sessão do comitê central acho que foi a terceira sessão em que o próprio no fim da sessão o próprio presidente tinha se tornou-se presidente desse partido quando se dizia que quando o inimigo nos elogia quer dizer que não estamos no caminho correto porque pronto depois desse encontro o próprio Afonso de la Cama teria ficado muito feliz por encontrar um presidente dialogante aberto etc a segunda vez que o presidente tentou encontrar-se com o presidente da Renamo foi nos finais de agosto princípio de setembro em que mandou o convite para o presidente da Renamo vir a Maputo e o presidente da Renamo respondeu da maneira que já é conhecida em que diz primeiro não tem agenda e depois o presidente mandou agenda e o presidente da Renamo disse que a agenda era irrelevante na mesma altura lembram-se que o presidente foi a Kiliman abrir aquela segunda conferência religiosa das igrejas e o discurso dele nessa nessa conferência foi um discurso muito apaziguador muito reconciliador ao dizer que por exemplo tratou o presidente da Renamo como o nosso irmão também almeja a paz então o nosso irmão também almeja a paz o que nos faz acreditar que a paz está no nosso real alcance é o presidente da república dizer isso na mesma semana que o presidente da república estava a dizer isso o porta-voz do partido frelimo o senhor Damião José dizia isto aqui de la cama é um jihadista quer dizer o presidente do partido do Damião José chama o de la cama de irmão o Damião José diz que esse teu irmão é um jihadista logo o presidente da república tem um irmão jihadista isso não ajuda o presidente a prosseguir com os esforços da paz e não só logo a seguir a isso como se isto de dizer que é jihadista não fosse o suficiente o de la cama é atacado no dia 12 ainda o presidente aguardava a resposta dele para o tal encontro para a agenda que ele provavelmente também devia formular é atacado no dia 12 de setembro e pronto tudo dá a entender que o que foi dito na altura é a própria Renamo que se auto-atacou o que era também um pouco absurdo quer dizer a Renamo organizar-se para se atacar a si próprio e pronto no dia 25 de setembro acontece um novo ataque que numa primeira fase também foi tido como um ataque de grupos bandos armados herdados que não pertencem a ninguém são bandos armados só que os mesmos bandos armados no dia 9 de outubro vão à casa de la cama e dizem estamos a pedir as armas que vocês capturaram no ataque de Amatongas no dia 25 de setembro quer dizer fica um pouco difícil entender porque que um Estado inteiro pode se comportar desta maneira perante um facto muito concreto em que o Presidente mostrava muito engajamento e mostrava-se muito próximo de resolver o problema podemos acreditar que ações dessa dimensão possam ocorrer sem que o Presidente tenha conhecimento tenha dado o aval em condições normais não não pode ter lugar neste tipo de ações sem o aval do Presidente agora o que eu já não estou a perceber é se o Presidente de facto ele autorizou este tipo de ações quer dizer que ele tenha conhecimento é normal mas ele aprovou essas ações e se não aprovou que medidas é que o Presidente tomou a posterior para mostrar que está a desaprovar este tipo de ações está se demorando qual é ele aprovou ou não estas ações aqui das duas uma ou o Presidente de facto está sendo torpedeado digamos assim na condução dos assuntos do Estado como deve ser porque o discurso do Presidente não é parecido com as ações do Presidente o Presidente em termos de discurso para mim está muito bem alinhado está coerente com aquilo que disse desde o princípio mas a eficácia desse discurso na prática a tradução desse discurso em termos práticos parece que quando o Presidente quer concretizar o que diz há forças estranhas ao Presidente que tentam impedir o Presidente de avançar então estas ações esses três acontecimentos dia 12 de setembro dia 25 de setembro dia 9 de outubro mancham claramente os esforços do Presidente pelo menos aqueles esforços que o Presidente tem publicamente vindo a veicular de que ele pretende encontrar tem uma frase que a Rádio Moçambique passa várias vezes por dia em que ninguém em Moçambique terá razão incluindo o Presidente da República enquanto não se alcançar uma paz efetiva ora quando o Presidente quer chegar à paz efetiva surgem coisas que mostram que não parecem vir do mesmo Presidente que quer uma paz efetiva então o que está a acontecer aqui é preciso esclarecer isso é por isso que a África Confidential chegou àquela conclusão de que este ataque contra a comitiva do Giacama é uma sabotagem ao Presidente da República até parece até parece uma sabotagem ao Presidente agora se um Estado é sabotado pelos seus subordinados a primeira medida é ele se distanciar deles em termos práticos em termos de atos concretos e mostrar que o chefe do Estado tem uma linha de orientação e que não depende dos subordinados para andar a inviabilizar a sua agenda é isso que está a faltar aqui no meio Carlos Giacoma qual é a leitura que faz desta aparente dissonância entre o discurso do Presidente apaziguador tranquilizador e as ações que ocorrem no terreno há dois verbos em inglês que nos elucida a posição ingrata e sofridora do Presidente de Nunes é I wish I can quer dizer ele quando faz o discurso diz I wish mas tem grandes dificuldades e nunca pronunciou I can porque não pode ora das duas uma o que é que a Mara ou ele assume há um homem que é chefe de Estado chefe do seu próprio partido os presidentes do partido ao longo dos anos mostraram-nos o poder que tinham qualquer membro que ocupasse um determinado cargo ou que tivesse uma missão e a missão já desempenhasse de uma forma contrária às ordens era logo posto de lado portanto já há muito tempo que o Damião José devia ter-se posto de lado quer dizer é inadmissível considerar a peça principal para alcançar a paz efetiva chamar-se jihadista então nós também podemos dizer que o Damião José é um fomentador do terrorismo não é verdade? ele ele deveria ser as as palavras que ele pronunciou o Ministério Público devia ir ao Código Penal e ver é um elemento perturbador da ordem pública porque o povo e o próprio Presidente da República dizem vamos trabalhar no sentido de alcançar a paz e ele torna-se um elemento subversivo quer no seu próprio partido quer portanto na sociedade moçambicana ora se o Presidente Nunes como Presidente do Partido não consegue tirar este elemento então é porque fica claro que todo discurso que ele faz encerra-se sempre no I wish então eu desejo mas não posso quer dizer vira-se para o povo e diz eu gostava que alcançássemos a paz efetiva com o Presidente da Renan mas infelizmente eu não posso então se ele não pode e ele foi investido nas funções de Chefe de Estado pelo Conselho Constitucional e não falemos dos resultados eleitorais efetivamente ele é o Presidente da República é o Chefe de Estado então se ele não tem um martelo bom como não se pode substituir o Presidente por um membro do seu partido então é melhor irmos às eleições antecipadas porque é incapaz de governar o Estado Moçambicano e aqui encontraremos um Chefe de Estado que vai criar ordem porque dentro do próprio partido uma coisa que nunca nos habituou vimos esta desordem discursiva elementos das Forças Armadas quer Forças Militares ou militarizadas ou a FIRI ou seja lá qual for a organização armada se vira contra um cidadão que é protegido constitucionalmente e que é considerado um elemento fundamental e que por direito próprio embora não tenha tomado posse por direito próprio ele tem assento no Conselho de Estado então o povo tem que refletir em relação a esta matéria para ajudar o Presidente em 11 porque quando eu disse que era um homem de longa marcha que é aquilo que eu penso é porque efetivamente ele está neste momento numa situação idêntica àquela que esteve o Presidente de Chissane quando foram negociar os acordos que se culminaram com os acordos de Geraldo Paz em Roma só que o Presidente de Chissane tinha poderes efetivamente era um homem da tradição da Fralium era um homem que da luta da verdadeiramente da luta armada agora o Presidente da República é um homem de transição da Fralium da velha para a nova guarda é o acha que o Presidente de Chissane ainda está nessas amarras claramente não se esqueça que em algum momento começou a haver um discurso cá de fora que certamente chegou a ele que ele é um Presidente de transição que só vai ficar para este mandato depois vai o outro acredito que tenha chegado isso aos ouvidos dele e isso é um dos elementos perturbadores agora o que fazer nestas circunstâncias então ele tem que se assumir de facto há um país africano não posso a memória pode-me atrai soar próximo de nós não foi a Zambia em que o ex-chefe de Estado não é foi sentenciou foi posto nas barras da justiça foi na Zambia exatamente e foi sentenciado exatamente porque o chefe de Estado tem poder ora qualquer elemento da Fralema que seja subversivo contra o Estado moçambicano não contra Renan porque isto é contra é contra o Estado as declarações do Damião Zé são contra o Estado moçambicano então esses elementos devem ser chamados a barra da justiça porque são incendiários ora imagina que essa força oculta que só aparece para atuar em momentos impróprios os que atacaram o Afonso de Jacamo começassem a caçar os membros e simpatizantes da Renan e os apanhassem como a galinhas e cortassem-lhes o pescoço passa a expressão que é muito forte para o povo mas que é verdade se o líder é de jihadista é porque ele está a comandar os jihadistas então todos os simpatizantes e militantes da Renan são os jihadistas ora isso não se pode admitir o presidente fez um pronunciamento na conferência de imprensa que inseriu a sua visita à África do Sul em que dizia que há diálogo a ocorrer nos bastidores com a Renan e que havia oportunismo e intenções estranhas ao processo isto soou a recados que o presidente estava a mandar a determinados setores queria a leitura de Moiana como é que ele interpreta essas palavras presidente e a quem queria dirigir com essas palavras eu até já eu começo a ficar preocupado com esse tipo de declarações porque o presidente disse isso mas também disse que era preciso muito silêncio na umediatização das coisas e depois ontem com a comunidade momentana disse que a paz não é só aquela que estamos aí a falar e também criar condições para as pessoas terem comida satisfazer as necessidades básicas isto para mim tudo podia se chamar em estatística um desvio padrão quer dizer estamos a desviar do assunto estamos a arranjar vocabulário de entretenimento não estamos a atacar o assunto diferente em que bastidores da Renamo e governo está de correr o diálogo não há diálogo nenhum o diálogo entre o governo e a Renamo parou não há diálogo há mais de um mês entre o governo e a Renamo admite a ideia de contatos a nível dos bastidores quais bastidores os bastidores da Renamo são aqueles quadros que a Renamo tem aqueles Macuiane Mazanga Bisopo e Ivone Soares ontem falei com esses todos perguntei-lhes se tinham algum contato dizem que não tem nenhum contato e o próprio líder deles não tem contato com ninguém agora onde é que está esse diálogo nos bastidores está a dialogar com quem porque os quadros da Renamo dizem que não podia até mencionar também o Antônio Mochaga que é o portavoz do partido conversando com os colegas deles todos dizem que não tem nenhum contato não há nenhum contato entre eles agora onde é que quer dizer também o presidente não precisa de tentar inventar diálogo quando não há diálogo o presidente é competente para convocar o diálogo e acabou ou há diálogo ou não há diálogo agora epá não veja que eu estou parado não estou bem bem parado há diálogo quer dizer onde é que há diálogo está dialogar com quem e as outras partes estão a dizer o que nesse diálogo e por acaso vi alguma comunicação social já a dar eco a esta coisa de que é muito bom dialogar sem aparecermos nas câmaras da televisão se houvesse diálogo de facto a esse nível eu não me importava mas o que me preocupa é que não há diálogo não há nenhum diálogo entre a Renamo e o governo há mais de 30 dias não há nenhum contato e pior ainda se me permite acrescentar isto é que o secretismo não faz sentido partindo do princípio que eles foram eleitos pelo povo e eles defendem os interesses do povo e devem prestar contas ao povo e devem prestar contas ao povo o povo precisa saber se o presidente está mesmo a dialogar com a Renamo ou não se a Renamo está a dialogar com o presidente ou não isso tem que estar claro e o governo tem muitas formas de reativar o diálogo imagina que aparece que saia o presidente da Renamo ou faça aquelas declarações ou aquelas conferências que já fez esteja onde estiver a dizer que com o meu partido não há diálogo nenhum ninguém é contactado nós passamos a ter um presidente mentiroso ora um chefe de estado mentiroso deixa de ter credibilidade dentro do seu próprio país e fora há uma mensagem que saltou a vista esta semana abertou a sessão da Assembleia República pronunciada por Verónica Macá presidente do Parlamento que é nada mais nada menos que uma das figuras segunda figura do Estado e é uma das figuras dentro da Comissão Política da Frelim ela dizia que há uma necessidade de construir largos consensos sobre os grandes problemas que o país enfrenta e dizia peço-vos do fundo do meu coração isso na nação dirigida aos deputados peço-vos do fundo do meu coração que nos reconciliemos como interpretar esta mensagem? bom esta é uma boa mensagem uma boa intenção agora quais são os mecanismos criados a nível do próprio Parlamento para operacionalizar consensos? é através do voto ou as bancadas tinham que ter um sistema de conversar? em outros parlamentos nas bancadas até encontros bilaterais ou trilaterais isto pode querer augurar tendo em conta que há duas propostas em cima da mesa no Parlamento nesta sessão que já está decorrida e que são capazes não vão gerar grandes fraturas políticas no Parlamento nomeadamente o projeto de revisão da Constituição que foi proposto para o NAM e o projeto do MDM da partidarização da partidização do MDM e ainda são três o projeto da Constituição da Comissão de Inquérito em Matum é isso que eu acho o seguinte que nós aqui em Moçambique ainda temos que saber atribuir o significado às palavras quer dizer há coisas que a gente diz mas bom nos reconciliemos cada um se reconcilia com o outro muito obrigado meu irmão mas se ele vai propor uma medida de política para ser adotada eu vou rejeitar mas estou reconciliado com ele quer dizer e quando nós rejeitarmos essas coisas não há um plano B é rejeitar acabou e o que que o que que transmite qual é a impressão que fica no ar para a impressão de que é rejeitado porque coitado é da oposição quer dizer tudo o que a oposição pensa não tem valor mas a mesma coisa da oposição se for pensada pelo partido que está na posição já tem outro valor daí eu penso que nós tínhamos que criar a nível do próprio parlamento mecanismos de as próprias bancadas terem o hábito de se encontrarem e terem encontros bilaterais as bancadas discutirem temas da vida nacional e mesmo um pacto de estabilidade entre as próprias bancadas que possa viabilizar possa contribuir para acabar com aquilo que está a passar agora de assuntos que tem que ser do parlamento serem discutidos na conferência João Cristo Sávio pelo governo e um partido que faz parte do parlamento na ausência de outra bancada maioritária do próprio parlamento então esse tipo de diálogo se o nosso parlamento tivesse um formato que permite discutir assuntos sérios e chegar a alguns consensos que depois podem ser traduzidos em legislação eu penso que era muito bom agora da maneira como está organizado o nosso parlamento esse apelo da presidente da assembleia eu acredito que é um apelo genuíno sentido do fundo do coração dela é uma pessoa que eu conheço é muito séria mas eu não acredito que tenha impacto dentro do funcionamento do parlamento da maneira como o parlamento tem funcionado em que tudo que vem de um lado não vale tudo que vem do outro lado não vale quer dizer o nosso parlamento não está estruturado para acolher consensos como é que espera que se operacionalizem estas palavras muito fortes impactantes da presidente da assembleia da república sobretudo tendo em conta que a Rename apresentou esta proposta da revisão da constituição é uma versão mais trabalhada do projeto das autarquias providenciadas a Rename o que está a fazer na verdade é uma proposta para remover todos os obstáculos legais foram apresentados para a primeira comissão aquando da discussão deste projeto no sentido de remover os obstáculos constitucionais para se constituir então os chamados municípios de nível provincial como é que acha que estas palavras podem materializar sobretudo porque eu vejo aqui o governo aprovou o conselho ministro do decreto 21 para 2015 de 9 de setembro que aprova a estrutura orgânica do governo provincial portanto no segmento da lei 8 para 2013 3 portanto que é uma lei que já levou a aprovação da estrutura orgânica já levou muitos anos e aprova a estrutura orgânica do governo provincial que é um pouco isto que a Rename está ali a querer e a esta regulamentação precisamente da estrutura necessitada discutir isto que é claramente uma espécie de fechar a porta a toda esta intenção de constituir autarquias para a ciência não é o jogo de antecipação e ficar de braços cruzados à espera ver o que é que acontece eu não conheço bem a proposta que foi apresentada para a revisão da constituição mas essencialmente o que ela faz eu a conheço ela move todos os obstáculos todos os pontos que portanto que são obstáculo à criação das autarquias provinciais e no ponto que dizia que as autarquias eram de nível de povoação de distrito acrescenta portanto de província pronto e aí vamos ver o discurso emocional da presidente da Assembleia da República que diz vamos construir consenso vamos todos trabalhar para a paz onde estivermos então ela também terá que assumir que como presidente da Assembleia da República como segunda figura do Estado e que pertence a um partido maioritário não vão usar a ditadura do voto para uma vez mais chumbar esta proposta que está na mesa por outro lado é preciso também quando começaram a fazer os comícios junto dos militantes e simpatizantes ao nível das províncias eu intervi num dos debates que eu perguntei mas quando o partido maioritário que sempre foi maioritário na Assembleia da República votou sobre autarquias de grau superior sabiam de facto o que é que estavam a votar e votaram emocionante mas o que é que eles entendem por autarquias de grau superior portanto a partir daqui destes discursos que também continuo a dizer para mim o discurso da Presidente da Assembleia da República é a Iwish então ela tem neste momento a possibilidade de mostrar a Iwish na Assembleia da República e ser sincera para o povo sincera para o Estado moçambicano dizer que o meu partido a minha bancada os meus deputados compreenderam que uma das vias para alcançar a paz é de facto fazer passar esta proposta por forma que os proponentes sintam-se confortados para trabalharem mais no sentido de Estado do que continuar a pegar em armas porque ao fim ao cabo pegaram em armas por alguma razão não têm vontade de pegar em armas e o discurso do Presidente da Renan é claro é prático e é pragmático porque de facto ele nunca pegou em armas andar de um lado para o outro os seus militares nunca andaram de um lado para o outro a amendortar as populações mas o inverso é verdadeiro ora agora o Presidente da Assembleia da República mostra não é verdade se nas comissões há alguma coisa a limar então sentem-se como diz o Salomão sentem-se nas comissões olha vamos limar aqui vamos limar aqui para que efetivamente seja se acomode a procura de consenso exatamente a procura de consenso portanto parte de lá também a iniciativa de mostrar que olha nós fizemos isto para o consenso porque quando se fala da paz atribui-se sempre ao lado da oposição ao lado da Renan que eles é que não querem a paz ficam sempre de braços cruzados eles não querem a paz mas o povo não está distraído acha que a Renan não tem responsabilidade nisto de não haver paz? não pelo contrário porque não é sempre pela paz repara que desde que a Renan depois das armas depois do Acordo Geral de Paz em 90 em 94 92 não é verdade? nunca se ouviu um disparo nunca se encontrou na rua mesmo nos bares onde muitas vezes acontece quem detém armas quando tem o efeito de álcool reage de uma forma pouco adequada em nenhum momento ao longo desses anos todos nos foi apresentado um elemento da Renan que andou a disparar a matar as populações exatamente o que eu sempre tenho dito e eu insisto e é pena que muitas vezes isso não é muito bem percebido porque as pessoas agem por outras razões razões ideológicas razões de propaganda etc é o seguinte é que a Renan e em particular o presidente da Renan tem que ser tomado pelo presidente da república e pelo estado moçambicano como parceiro estratégico para a paz em Moçambique e não ser tratado ou percebido como ameaça à paz porque ele de fato não ameaça à paz aliás ele até uma das razões porque ele fica muito preocupado o presidente da Renan e eu já conversei com ele várias vezes é que não é reconhecido como sendo um dos garantos fundamentais da paz tivemos 23 anos de paz em Moçambique se ele não quisesse a paz por que vai estar aqui na cidade a continuar a dizer não façam barulho não façam mal enquanto ele não quer a paz mas houve que foi atribuído o prémio pela paz exatamente então essas coisas eu vi por exemplo o processo da África do Sul quando houve o desanoveamento na África do Sul o fim do apartheid o prémio Nobel da paz que foi atribuído em 1993 foi para Mandela e de Klerk ao mesmo tempo mas por que isto? quer dizer os proponentes desse prémio reconheceram que os dois líderes desempenharam um papel histórico para a reconciliação da nação sul-africana agora em Moçambique é só um lado que está a aguentar a paz e o que esse lado faz para aguentar a paz? e essas duas emboscadas ou três que nós reportamos agora foram feitas por quê? por homens armados da Renan é isso que é preciso ficar claro na mentalidade de todos nós e não agirmos como partido Frelim ou partido Renamo ou partido não sei quantos não devemos fazer isso nós neste país estragamos muitas coisas por andarmos a agir em função dos interesses partidários isso é que estraga o país muito bem deixo-me convidar-vos para o intervalo queremos ouvir a opinião dos nossos telespectadores como fazemos sempre este é o programa linha aberta precisamente porque tem uma via aberta para os telespectadores não sei onde é ir daqui a pouco voltamos para dar então oportunidade aos telespectadores para contribuições à volta deste assunto que é muito relevante para todos nós os caminhos sinuosos para a paz que o nosso processo político tem estado a trilhar até já porque o que você pensa conta reservamos um espaço de opinião em dose dupla conto consigo das 11h30 às 12h30 eu das 18h às 19h30 seja muito bem-vindo ao Vida Plena Olá Paz ninguém jamais odiou o seu próprio corpo há quem diga que quem casa quer casa há muita gente que infelizmente pertence ao partido de adiamento tenha certeza que precisamos da presença da paz será que o mesmo acontece quando falamos de reconciliação há muita gente que até diz Moçambique está em paz há muita gente que diz vamos buscar a paz muito bem-vindo já estamos na segunda parte desta linha aberta faremos o encontro então dos nossos telespectadores eu sou o realizador então para colocarmos as nossas linhas telefónicas tem indicação o senhor Moreira que nos fala a partir de Maputo boa noite muito boa noite sen 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 boa noite também alô sen sen estamos a ouvir estamos a ouvir boa noite boa noite boa noite também aos doutores presentes que estamos admiro também do senhor Moreira e todos os adores da sua televisão bom o silêncio que eu procurava como bem disse o Jeremias então o salto o líder é preocupado para todo mundo sabe bom eu queria tanto para aquelas senhoras que faziam marcas a pedir a paz e que tal que novamente voltassem agora a pedir que se efetivamente reate-se o diálogo que andam a dizer que existe na verdade enquanto não estão a ver que aconteça e também a boa coisa em tudo isso para ver que também o povo já despertou está a ver que está a acontecer então acontece do lado do governo negativo contra esse processo todo mas a boa que o povo já despertou está a ver que também está a acontecer então eu acho que também sobre a questão do senhor Damião José acho que talvez o estado do Moçambuano deve muito a ele até o ponto de até agora continuar com aquela aquele caso contar as situações que deve ter cometido falar do que entenderam e acabam criando o último ator a esse país que não é necessário muito boa noite obrigado muito obrigado senhor Cadu Modera que fala-nos do Partido de Maputo Maputo seguimos para Nampula encontro de um telespectador que nos fala na condição de anonimato boa noite está assim boa noite boa noite sim sim boa noite faça o favor sim boa noite por favor eu pode falar pode falar sim eu só para atender só para atender ao governo de nosso país que não poderes matar de qualquer maneira tipo galinha não somos pessoas se somos pobres porque eles têm condições não podem usar de longe de pequenininha para o que é o momento onde eles querem se mata ou ou a corrida canzaneana vem aqui roubar pessoas galvinas não sei o que mas nós vamos parar aonde quando a pessoa está no país ao lado do governo o governo quando chega nos mata muito bem muito obrigado pela sua contribuição vamos encontrar o senhor Sérgio que nos fala a partir de tem ambando boa noite senhor Sérgio boa noite sim faz favor aqui gostaria de contribuir vem daí senhor eu saúdo ao painel é um painel muito responsável de estar eu hoje que regozija as nossas almas nos faz frescar a nossa memória porque afinal de contas eles estão aí para defender os interesses do país para ajudar o país aos próprios superiores no sentido de como sairmos desse cenário de falar da paz quando ninguém vê essa paz eu lamento bastante quando vejo alguns acadêmicos aparecer na televisão a falarem da paz a dizer que a Renan fala da paz quando é o homem que sempre pretendeu roturar a paz não sei o que não o Jack nós todos sabemos que o líder da Renan ele sempre defendeu ele sempre está com o povo mesmo alguns quando saem a dizer que não Renan não sei o que anda aí não sei o que a recolher o povo ele está sendo perseguido pelo povo ele não anda com a arma ele não anda e não sei o que andar com o fim o povo está a favor dele porque ele que defende o povo quando aparecem alguns acadêmicos e falam sem contra eles estão contra o país estão contra o país muito bem muito obrigado senhor Sérgio pela sua contribuição peço desculpas mas quero abarcar o maior número de opiniões vou encontro o senhor Danito que nos fala a partir daqui do Maputo boa noite boa noite boa noite o Jeremias faça o favor boa noite também ao Carlos X boa noite é o seguinte nós quando analisamos as coisas não queremos ser culpados nós temos que resolver o caso o que levamos dar a paz efetiva se formos ali a focalizar focalizar então pronto não estamos a recolução eu que penso a minha a minha na BF temos que chamar a sociedade civil para esse debate para saber que nós teremos os juízes das duas partes a sociedade civil vai ser os juízes para saber o que faltou realizar o acordo o acordo do 5 de novembro nós a sociedade civil nós vamos decidir porque nós sofremos eles não sofrem contra os ataques todos não sofrem só com os coitados muita gente não entende porque as pessoas entrem no comício da Câmara entrem no comício da sociedade é para ver aquela gente que sofre que tem dado já não quer perder dado aquela gente não é que cortam é porque já não quer perder aquilo no lugar não quer perder as almas mas a chama muita gente se inude nós que sofremos nós precisamos supor esses dois partidos no banco diziremos saber o que fazem vós como eles querem muito bem muito obrigado senhor muito obrigado muito obrigado senhor Danito vamos a beira encontro senhor ezequiel boa noite boa noite sencê faça o favor senhor ezequiel é ezequiel com i mesmo ou com e com e com e minha produção por favor por favor vamos lá ainda nos dizem campeões dessa matéria vamos lá ezequiel é com e penso que agora está certo é isso não é vamos lá eu estava a ouvir aí uns comentários e estão comentários muito 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 bons e se todos os telespectadores ou todos os participantes neste programa onde há mais programas que nos livros que nos conseguisse espelhar a realidade do que está acontecendo nós estaríamos num período já já teríamos atravessado esse problema o que acontece é uma coisa já ia ver quando falámos do silêncio de Liga Renal não são muitas pessoas que passam por uma circunstância em que começam a ver a sua vida quase sendo cefada e conseguem ainda lutar pelo mesmo objetivo esse é um dos pontos que eu tenho que parar pensar e fazer uma autoavaliação será que a maneira em que eu estou a levar isso ou as técnicas que eu estou a usar para o discurso andar é o certo ou é o minha vida que vai embora o ponto falando do chefe de estado o chefe de estado nós devemos tentar perceber essa transição que está acontecendo o que acontece não estávamos com presidentes que passaram pela luta armada e agora temos um presidente que está nessa transição da luta armada para a independência ele precisa de muito apoio e se ele buscar o apoio dentro do partido ele não terá a resposta de imediato ele precisa juntar com o povo que ele diz que tem o coração aberto para lutar por ele ele tem que juntar com este povo e ele decidir coisas concretas porque se ele vem a outro e quando está em outros foros fala outra coisa isso mostra de que dentro da casa dele há problemas se ele não consegue resolver os problemas de casa dele vai ser muito difícil resolver os outros problemas muito bem senhor Ezequiel muito obrigado pela sua contribuição penso desculpas por cortá-lo mas penso que a ideia essencial ficou vou a pemba ao encontro senhor Ernesto boa noite boa noite boa noite boa noite faça o favor senhor Ernesto sim o problema de nosso país eu acho que começa mesmo na Tandaminha as pessoas devem lembrar que os problemas da Selimo o ARENAM e a Selimo é o mesmo grupo dividiu porque desde o tempo da luta pela libertação sempre houve problemas que ficaram dependentes que não conseguiram resolver já morreu Monzano e ninguém explicou porquê morreu naquele e ninguém explicou porquê e tantos outros que ainda hoje morrem nesse país então enquanto o nosso país ficou no ar assim não vamos a lado nenhum estamos a fazer que nós os nossos líderes todos trabalham pelo povo mas isso até agora já fizeram pelo povo nenhuma coisa o nosso país agora está no rolo financeiro porque algumas pessoas brincaram com o dinheiro do Estado porque o presidente não chama essas pessoas a barra da justiça e mostra onde ele guardaram o dinheiro do Estado são essas coisas que o nosso país tem que procurar resolver e deixar de andar a perseguir pessoas muito obrigado muito obrigado senhor Ernesto vou encontro de um transporte que eu não percebi bem a orientação o senhor Mati é isso não é? bom não consegui captar peço perdão por isso boa noite muito boa noite boa noite como quem tem o prazer de falar por favor Mati Mati de onde é que nos fala? de Maputo de Maputo faça o favor está bem eu talvez primeiro agradecer os palenistas pela coragem que eles têm de abrir a vista do nosso povo realmente do nosso povo precisa de pessoas iguais e agradecer muito mais pelo lado do que eles falam do lado do nosso presidente eu estou acompanhando o programa de As Unidas como um presidente reage nas mensagens e nas obras eu acredito que as coisas não estão a jogar bem eu agradeço só de lembrar agradecer aos meus planilistas muito bem muito obrigado Sr. Mati vamos à beira encontro o Sr. Fernando boa noite boa noite Sr. Fernando não sei se o Sr. Fernando não está em linha essa minha organização pode assegurar que temos o Sr. Fernando em linha estou bom estamos com o outro telespectador em linha boa noite boa noite com quem tenho o prazer de falar está bom pode mandar daqui o Sr. Fernando sim boa noite boa noite com quem tenho o prazer de falar bom parece que tem o telespectador que está dialogado com uma outra pessoa ainda está connosco ou não bom já perdemos esta indicação de mais uma linha boa noite boa noite boa noite bom não sei o que é que está a acontecer na minha realização boa noite sempre a indicação de que estamos com alguém em linha no entanto parece que não nos ouve boa noite boa noite boa noite como quem tem o prazer de falar boa noite toda que nos fala faça o favor eu gostaria de contribuir para esse programa mais ou menos na situação que eu enquanto existiram os tubarões do governo anterior nesse novo esse novo governo não vai fazer nenhuma coisa porque o Sr. Presidente é escrito comandado por seus sucessores só gostaria de contribuir assim obrigado muito obrigado tem uma indicação do Sr. Pasquete a Dimo nos fala a partir da beira é isso não é? sim a Dimo sim faça o favor muito boa noite boa noite primeiro eu vou já o teste de debate que a STV está a levar a cabo temos um painel bastante rico contudo sinto que o estimado Carlos Becker a fazer do povo portanto em algum momento um povo com amnésia não sei não sei porque na verdade quando diz que a Renamo é tudo isso menos um partido que de fato fomenta algum ato de algum ato de elefista é algo que não é compreensível os ataques no Xungue não vamos nos esquecer disso foram vítimas ceifadas enfim então atribuirmos essa responsabilidade toda ao governo eu acho que é extremamente falacioso portanto temos temos que ser temos que contrabalançar os nossos posicionamentos e efetivamente demonstrarmos um lado menos tendencioso afinal de contas estamos aí também para educar as escolas não senhor Dino vamos ao encontro senhor João bom perdeu a província de onde nos falo falamos a partir das ambas em Quilomar bom senhor 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 faz favor agradeço a oportunidade que a televisão STV nos dá quero parabenizar os panelistas que foram muito bem explícitos brilhantes já muitas pessoas não viam essas mesmas figuras neste nosso canal da STV e que subscrevo praticamente tudo o que eles disseram só não ouviu quem não quer ouvir os que percebe o sufrimento do povo entendem que este país não está a andar para frente os professores não estão por eles os direitos não estão entendendo os polícias que estão atingindo para a sua transferência a maioria devem reformar autodidicamente mas objecem as ordens precamente este país a corrupção está institucionalizada geral do rumo ao Maputo não há uma unidade de São Estado não tem opção este país não tem sequer moralidade crimes que acontecem aqui não se vêem em qualquer ponto do mundo são ocupais amadrenhas as crianças que sofrem pelo dizer assim acontece matarem os velhos e avós até na brilha aconteceu o caso dos irmãos matarem o pão pai crimes que isso é reflexo toda a nossa sociedade os albinos estão a ser assassinados mas por favor este governo já se tirou foram 40 anos de governação a pobreza aumentou os números falaciosos que desta aqui a pobreza não exige só os matem a corrupção aumenta a emasul está por aí agora passa há escândalo ETM também há escândalo portanto não sei pronto se pegar este grande muito obrigado penso que as ideias essenciais ficaram desculpas por os interromper eu percebo o tempo que se leva para se conseguir entrar nas nossas linhas e darmos só um minutinho escasso mas na televisão o tempo é mesmo muito valioso vamos encontro o senhor de um telespectador que nos fala na condição de anonimato penso que é para ter um apoto boa noite boa noite boa noite por favor é um privilégio poder falar para este painel e poder falar de uma situação tão importante como o nosso país não se diz é só problema mas não se diz é um privilégio a retirar a visitar por exemplo o as necessidades para verificar o nível de comunidade que tem existido a cerca de toda essa conjuntura que o país tem que fazer viver e pode ver numa amostra de mais ou menos de 370 pessoas apresenta-se lá cerca de discussões com a verdade que o líder de arnão tem que o socialismo a favor do país a fazer a paz e o contrário o governo ou os membros da crise tem apresentado uma pergunta mais precisa mais de um governo arrogante que deviam tentar mudar essa tendência que são a levar o país para um caos na minha opinião acho que por exemplo da crise que nós estamos a viver entendo que o governo deve estar tentando transformar esta tendência que está a ser de praus e tendência que as empresas a crer em famílias então adivinharam este ambiente que ele fixa este ambiente de banditismo da parte do governo para poder distraí-los do foco que é no país que não faz a viver muito bem muito obrigado para a sua participação permitam-me um encontro do telespectador senhor Ali que está na outra linha vai ser o penúltimo telespectador esta noite boa noite boa noite senhor Ali boa noite senhor em primeiro lugar para complementar o painel e para dizer que eu sinceramente estava com muita esperança com o novo governo havia de fazer qualquer coisa pelo país em tudo que se vê não há nada de concreto conversações é uma quer dizer não se chega a concordar nenhuma raptos acontecem com muita vontade valvores às quatro e meia foram raptados dentro da loja como é possível isso acontecer com o governo com o governo neste país e nós somos raptados como somos animais e quando a política interveio estou a dizer estamos a investigar e nada mais acontece eu sinto muita vergonha as pessoas que estão no painel eu gosto muito de ouvir essas pessoas que estão no painel são pessoas que dizem verdade desculpem eu estou muito nervoso estou fora de mim e não sei como classificar esse assunto e gostamos sem governo sem governo que nós estamos eu não estou preocupado se depois da minha chamada venham venham a quem vier e façam o que querem fazer eu estou exprimindo apenas o que eu tenho bom vem a dizer senhor ali que nós coartamos a sua liberdade mas que é um problema técnico eu quero acreditar nisso por favor um dos princípios fundamentais que está consagrado na nossa Constituição é esta liberdade de pensamento e liberdade de expressão bom tem indicação de mais um transitor em linha bom parece que perdemos também outras pessoas estavam em linha esta coisa de tecnologia é suscetível de interpretações portanto penso ali para perceber bom tem indicação de mais um transitor vai mesmo ser o último da noite boa noite assim boa noite assim boa noite boa noite com quem temos de fazer de falar bom peço-lhe para afinar o volume ou se é no telefone ou se estiver com algumas pessoas afaste-se ligeiramente do televisor bom quero acreditar que não me preferiu desligar foi mais um problema técnico que nós tivemos perdemos o telespectador também bom tem indicação podemos atender mais um sim boa noite sim boa noite boa noite bom estamos mesmo com problemas boa noite 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 faça a favor exato com quem falamos o senhor anonimado é isso muito bem faça a favor para mim para mim não é um lado de sentir a irrecife do governo que tem atribuído da Renan uma vez que temos visto alguns masculinos já passaram por aqui na estrada logo entrei no solo em direção às zonas dizem que estão lá os homens da Renan a dizer que os homens da Renan atacam as pessoas mas a população que vive lá não comenda dos homens da Renan comenda dos homens das forças armadas que vão lá atacar a população e a população dizem que os homens das forças armadas não se vê porque os homens das forças armadas quando chegam daqui queimam as pessoas então ficamos indaginados será que esses homens das armadas são invisíveis uma coisa triste a população a população que aparecem no mês passado e já saíram das zonas aproveitam o refúgio para três zonas os militares lá queimaram seus celulares residências então eu não sei se o governo se calhar eles sejam os homens sejam permitidos irem aturar as imagens ou são omitidas as informações ou ninguém sabe explicar mas há coisa de turística que passam a ver na sociedade e se calhar acabam se escondendo nos vozes mas mais obrigado esta noite não é possível falar com muita gente penso que as pessoas têm que comentar isto estamos aí 15 todas as pessoas que falam esta noite vou começar aqui pelo maior portanto já há várias preocupações para a paz geralmente ao fim de nove meses num processo de governação nove meses não é grande mas são tantos os problemas que nós temos que a impaciente das pessoas é enorme e ações concretas acha que devem ser desenvolvidas no caso vertente quem governa tem essas responsabilidades nós chegamos à paz bom o meu maior receio nesses nove meses é que estamos a deixar a questão da paz ganhar resistência e essa questão da paz se ganha resistência vai atrapalhar toda a governação do presidente em uso até o fim é só ver como é que o presidente Guibosa governou muito bem até 2013 a partir de 2013 só por haver uma ausência da paz durante uns meses ele caiu para o pior índice de popularidade então eu penso que aqui tinha que se tomar medidas de choque de caráter muito urgente para prevenir situações de resistência da questão da paz se esta questão da paz não for atacada frontalmente com muita coragem a coragem implica concessão cedência e também ganhos no processo se isso não for feito com caráter urgente o meu medo é que o presidente Nunes se habitue à cadeira do poder e também comece a ganhar quer dizer comece a dar muito ouvidos aos seus conselheiros que dizem epá dá uma porrada a ele lixa a ele e isso não vai resolver o problema e isso claramente já se provou no passado que este tipo de ações militares terminam sempre com negociações portanto o que estamos a fazer agora é perder tempo de negociar de imediato para negociar mais tarde depois de morrer pessoas depois de desgastar a economia depois do custo de vida voltar a subir hoje ouvi o Banco de Moçambique dizer que a partir do janeiro há uma previsão de subida do custo de transporte é o próprio Banco Central a dizer isso que o custo de transporte vai subir o custo de pão já subiu o turismo está a cair as instâncias turísticas há pouco tempo que houve o dia mundial do turismo vieram dizer publicamente que estão a fechar porque as pessoas não vão frequentar as instâncias por medo da instabilidade portanto eu penso que se medidas urgentes não forem tomadas por parte do governo no sentido de se procurar com todos os meios disponíveis a paz a paz efetiva nós corremos o risco a partir do primeiro semestre ou primeiro trimestre do próximo ano de a economia do país começar a descarrelar e que consequentemente vai provocar greves vai provocar manifestações e há de haver 30 assuntos por resolver quando em janeiro deste ano era um assunto só por resolver era um assunto principal que deveria ter sido atacado de imediato a minha recomendação é que o governo deixe de tratar o líder da Renamo como inimigo da pátria porque o líder da Renamo de facto não é inimigo deste país aliás o presidente Nunes disse uma coisa na celebração dos 40 anos da independência que em Moçambique só temos um inimigo que é a pobreza mas o partido Frelimo e outros elementos ligados a ele estão a tratar a Renamo e o seu líder como inimigos de Moçambique e nesse tratar da Renamo como inimigos de Moçambique estamos a distrair a atenção sobre vários assuntos que poderiam ser resolvidos e eu penso que a Renamo e o líder da Renamo devem ser integrados na ordem jurídica nacional com todos os esforços que sejam necessários para se encontrar um caminho que seja seguido por todos nós e trabalhar com eles para a construção da mesma paz sempre a Renamo desde 1992 para cá é tido é um parceiro estratégico para a paz em Moçambique querer manter a paz matando este parceiro não me parece uma solução execuível nem me parece que isso traga a paz aliás o Carlos Jack disse há pouco tempo que se calhar isso pode até piorar a situação então eu penso que nós tínhamos que sentar na real abandonar os partidismos todos e encarar este país como nosso país coisa quando dizemos nosso país não é nosso só que estamos aqui no painel é nosso incluído aqueles que estão no mato também é deles então tem que ser integrados tem que ser trazidos agora quais são os caminhos para os trazer podem não ser fáceis mas há muita gente aqui para dar opiniões e para ajudar nessa solução portanto o presidente não pode passar não pode continuar a trabalhar apenas com os seus conselheiros nomeados aqueles que ele nomeou por decreto presidencial pensar que esses são suficientes para resolver os problemas de Moçambique não são para resolver os problemas deste país todos nós somos necessários e todos nós temos que ser ouvidos para contribuirmos como encontrar uma solução muito bem deixa eu ver o caso do Jack propostas o presidente já disse que muitas vozes criam ruído as pessoas é que sentem de facto na carne os efeitos da ausência de estabilidade e dificilmente se poderão calar como podemos testemunhar até pelas intervenções dos telespectadores se tivesse que deixar um recado que acha que é premente para se alcançar a paz nós já fomos chamados aqui ao ponto da desgraça exatamente por criar ruídos provavelmente o presidente Nússi há de dizer bom já estão aí a fazer ruídos ou também querem ser convidados para os meus conselheiros mas vamos deixar de dar a nossa opinião um telespectador só muito rapidamente estou absolutamente convencido que o telespectador não esteve lá presente nem este quando despertámos havia programas e depois acabou-se percebendo que houve confrontos que depois acabou por não se saber quem é que conduziu a negociação há 4 de tempo de 2.000 de 1.000 de 1.000 penso que o telespectador no União já ouviu aqui nós nunca nunca dissemos que Arnamo ou o líder de Arnamo usa roupa branca e não suja com sangue por outro lado quando há guerra há quem mata há quem morre portanto todos proclamam pela paz pelas negociações pela deposição de armas é preciso revisitar-se claramente e de uma forma fria o que é que não se cumpriu com o acordo geral de paz de Roma o que é que ficou de fora o que é que ficou de fora portanto no acordo sobre a sensação de hostilidade e a partir daí preenche-se todo o vazio conversando-se de uma forma superior como chefe de Estado e como o líder do segundo maior partido do mundo de Moçambique e que na verdade é importante que ele também assuma esse papel e aceitar estar no Conselho de Estado negociando tudo aquilo que for preciso negociar de uma forma tranquila porque ele tem militantes e simpatizantes que os tem que defender e mais é importante que nestas conversações e no discurso do presidente deixar de ser de dizer I wish por outras palavras mas tomar ações porque quando faz o discurso de inclusão tem que incluir de facto e ele começa por ir incluindo negociando aquilo que está em aberto se ele fizer isso 2016 vai iniciar um mandato que vai terminar de uma forma brigante muito bem agradecer a vossa presença aqui espero que não sejam como disse o presidente opiniões oportunistas eu dizia ontem que é preciso evitar opiniões oportunistas nas contribuições para a manutenção da paz as opiniões não podem ser oportunistas as pessoas é que podem ser oportunistas mas as opiniões acatem aquelas que quiserem acatar não há crime mas a preocupação maior é essa é que é preciso medidas estruturais fortes para recolocar o país nos carinhos o nosso país está a descarlar gradualmente e se nós não agirmos cedo não agirmos agora e eu penso que amanhã pode ser tarde para isso muito bem agradeço a vossa presença aos nossos telespectadores que sobretudo nos são fiéis as terças feiras dizemos o nosso muito obrigado nós vamos continuar a contribuir com estas opiniões no sentido de que a paz seja efetivamente conquistada porque é este o objetivo podemos divergir na forma como queremos chegar à paz mas que não hajam dúvidas que todos nós estamos interessados em que haja paz penso que poucos ou quase ninguém ganharão em que haja guerra em Moçambique despedimos-nos com o promesso então de voltarmos a nos encontrar a próxima terça-feira aqui neste mesmo espaço entramos em linha aberta boa noite até lá tchau tchau